O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje à tarde a manutenção do Projeto Guri em todo o Estado. A notícia de que a iniciativa sociocultural poderia ser diminuída com o fechamento de dezenas de polos pegou mal entre muita gente. Dória garantiu que as organizações sociais que tocam o projeto serão comunicadas de que o investimento anual será cumprido. São 64 mil crianças e adolescentes atendidas no Estado de São Paulo em 382 polos em todo o Estado. Não haverá nenhuma interrupção em nenhum dos polos e nem a redução de alunos nem de professores. Nós temos um investimento previsto de 94,7 milhões no Projeto Guri neste ano e esses 94,7 milhões serão cumpridos conforme consta no nosso orçamento e essa é uma decisão de governo. E por isso mesmo estamos anunciando aqui para que não pare nenhuma dúvida na palavra do governador de São Paulo o Projeto Guri prossegue normalmente e regularmente. Dória disse ainda que para a ampliação do Projeto Guri em 2020 o governo irá buscar parcerias com a iniciativa privada.